Não foi tarefa das mais fáceis conseguir entrevistar o sargento Evaristo aos 85 anos de idade, vivendo modesta e anonimamente na cidade de Santa Luz, único sobrevivente daquela chacina. Todos os seus amigos, mesmo os mais íntimos, sabem de um homem ainda profundamente abalado pelos acontecimentos trágicos e inesquecíveis daquela antivéspera do Natal de 1929. A lei de terra nordestina. Ter escapado das garras de Lampião e seu bando com vida, deixou, além de traumatizado, com forte complexo de culpa, já que todos os seus comandados foram massacrados friamente às suas vistas, sem que ele nada pudesse fazer. A partir daquele dia, o sargento Evaristo se tem terminantemente recusado a abordar o assunto. Nunca deu entrevista à jornalista, jamais recebeu em sua casa estudioso do fenômeno cangaço. Em tempo algum permitiu que alguém tocasse no assunto, mesmo de leve, mesmo indiretamente. E todos que com ele convivem, sabem do homem reservado, criterioso, sistemático, a ponto de não permitir brecha para que aqueles fatos sejam ventilados. Eu me considero um homem protegido por Deus. Afinal, consegui escapar tanto das garras dos bandidos, como da própria justiça que me julgou após a chacina de queimadas. Fui acusado de decídia e negligência e ter feito pouco caso do perigo que Lampião representava para aquela comunidade que estava sob minha proteção. Respondi a um inquérito que me deu muitas dores de cabeça. Por todos os lados, eu só escutava a palavra, culpado. Houve até quem me sugerisse que eu deveria me suicidar. Mas me suicidar por quê? Eu fora poupado pela proteção divina. Minha hora ainda não havia chegado. Como é que me dava um conselho estúpido daquele? Foi graças a Deus e a habilidade de dois grandes advogados, Gilberto Valente e Nestor Duarte, que fui absorvido por unanimidade. Na verdade, eu não entendia por que me acusavam de negligente. Eu não tinha realmente conhecimento da presença do bando de Lampião naquela zona. A última notícia que me chegaram aos ouvidos era de que o grupo se achava lá para os lados de Capela, em Sergipe. Como é que eu poderia imaginar que eles chegariam de repente em queimadas? No dia seguinte que estive à mercê dos bandidos, não acreditei de ter escapado de jeito nenhum com vida. Eles não chegaram a me maltratar, mas um deles por mais de uma vez me sussurrou juntinho de mim aqui no meu ouvido. Mais tarde o galo vai cantar nos seus ouvidos. E aquela desgraça ocorreu justamente na véspera de um viajar para Salvador. A fim de ir buscar o pagamento dos soldados que naquela época recebiam seus vencimentos na capital por meu intermédio. E quando foi concluído o inquérito, a que o senhor respondeu? Em 1931. Fui, repito, absorvido por unanimidade e ainda ganhei um elogio de auditoria através do major Alcebia de Scalmonde Passos. Disse ele, quem lhe absorveu não foram os advogados, nem os jurados, nem ninguém. Foi a sua própria conduta de 21 anos de comportamento sem raça. Como militar, onde o senhor serviu? Andei por este mundo afora jogado de um lado para o outro, feito bola em campo de futebol. Estive ainda em Queimadas e em Santo Antônio de Jesus. O sargento Evaristo faleceu pouco tempo depois de haver sido publicada essa entrevista. Sargento Evaristo, sobrevivente da chacina cometida por Lampião em Queimadas, Bahia, em 1929. O sargento Evaristo, sobrevivente da chacina cometida por Lampião em Queimadas, Bahia, em 1929. Amém. Amém.